Ao Francisco de Aquino, Francisco, Francisco de Aquino, foi embora. Então eu passo a palavra agora ao Alexandre de Castro. Boa tarde, senador. Senador, aqui. Boa tarde. Senador, em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa de levar diante esses debates. E, senador, em primeiro lugar, eu trouxe várias reportagens aqui, que ao final eu queria deixar com o senhor, se o senhor permitisse. E eu queria começar tratando de um assunto, até um assunto um pouco mais light. Queria tratar de um assunto um pouco mais light ligado à maconha, que eu acho que tem sido bem pouco explorado aqui no debate, que é o uso industrial. As duas primeiras reportagens que eu tenho aqui tratam disso. Lembrando, primeiro, porém, que maconha, senhor senador, é uma das fibras vegetais mais fortes e mais versáteis que existem. Um dos motivos pelo qual você pode fazer milhares de produtos. Você pode fazer roupas, você pode fazer papel, você pode fazer móveis, você pode fazer uma casa de maconha, um carro de maconha, até biocombustível, alimentos, enfim. E eu tenho reportagens aqui que mostram isso, para quem duvida. Então, a primeira reportagem aqui, senhor senador, mostra que uma casa, uma casa maravilhosa, está lá no site da EcoCidades, uma casa feita de material ecológico, feita de cânimo, uma casa feita de maconha. Uma coisa que a gente devia estar explorando há anos, que alguns países como Israel e Canadá já exploram. Nós temos um potencial enorme, temos vastas terras, poderíamos estar explorando isso. A segunda reportagem aqui é uma reportagem que saiu na Globo, que mostra um lindo carro feito de maconha, que existe lá no Canadá. É um material ecológico, renovável, e o carro é mais leve e não enferruja. Então, eu também acho que também devíamos fazer isso. As próximas reportagens são de uso medicinal, não tem imagens, eu não vou ficar mostrando aqui, mas só para citar o título, apenas o título das reportagens. Eu tenho aqui uma reportagem da Globo, e o título é o seguinte, Maconha pode frear câncer de mama, diz o estudo. Tem aqui outra reportagem, que é uma reportagem que saiu no site do Opera Mundi. Maconha combate câncer agressivo, revelam estudos. Outra reportagem saiu na super interessante, Maconha enrolando a cura. Essa reportagem mostra um estudo feito em Harvard há muitos anos, no qual eles injetavam o THC, que é o princípio ativo principal da maconha, injetavam o THC nos tumores em ratos, e o grupo que recebia o THC tinha uma redução dos tumores 50% maior em relação ao grupo de controle. Outra reportagem aqui, muito rapidamente, do Terra. Maconha pode ajudar a diminuir ansiedade. Agora uma aqui muito interessante, que saiu no UOL. Fumar maconha reduz o risco de diabetes. Saiu no UOL. E eu vou repetir o verbo aqui. Fumar maconha. Não é óleo. Não é óleo. Vamos em frente. Aqui saiu no site ReumatoGuia. Um site menos conhecido, mas trata de doenças como reumatismo e tal. Maconha pode ajudar no tratamento de doenças autoimunes. Revela estudos. E por último, uma reportagem aqui muito interessante, que saiu no estado de Minas há algum tempo, que fala que tem uma estatística da própria Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais, segundo a qual 55% das mortes causadas devido ao uso de drogas ilícitas, ilícitas, 55% dessas mortes é causada em Belo Horizonte pelo álcool. Pelo álcool. E não é citada a maconha nessa estatística aqui, provavelmente porque não causou nenhuma morte. Essa reportagem aqui me lembra até uma reportagem que eu vi no MGTV há alguns dias, que é o noticiário da Globo Regional, em Belo Horizonte, que mostrava uma reportagem sobre vinhos, que mostrava a família se reunindo. Inclusive a primeira frase do repórter, que eu não esqueço, era assim, abre aspas. A família vai se reunindo, vai se encontrando, e a coisa já começa bem. Fecha aspas. O que que começava bem? O garçom chegando e já servindo vinho para a família. Tudo bem, eu não tenho nada contra o uso social responsável de vinho. Eu mesmo bebo vinho de vez em quando. Porém, está aqui a estatística de que o álcool causa 55% dessas mortes devido ao uso de drogas ilícitas e ilícitas. E claro, alguns aqui vão dizer, até os que são a favor da proibição vão dizer, mas o álcool tem todo um uso social, aceito, um uso não danoso em muitos casos. Mas é aí que está a questão. A maconha também tem um uso social que na grande maioria dos casos não causa problema nenhum. O senhor pode olhar aqui à sua volta. Conclua a sua fala. Eu tinha o barato, bebia cerveja. E graças a Deus, depois eu comecei a fumar maconha, eu tenho que dizer. Porque foi o que me ajudou a diminuir o álcool. Foi o que me ajudou a não ser um alcoólatra. E mais, eu afirmo que a maconha foi o que mais me ajudou a largar o maldito cigarro quando eu tinha 20 anos de idade. Muito bem. Obrigado. Eu vou passar a palavra agora. O senhor ouviu três. Eu vou passar a palavra agora. O senhor ouviu três a favor. O senhor ouviu três contra agora, né? Exatamente. Um é porque eu saltei. Não me traga suspeita. Não me traga suspeita. Não me traga suspeita. Mas, senador, mas isso é fato, senador. Não me traga. Isso é fato. São três. Eu tinha saltado um e pedi desculpa. Está com a palavra. Agora eu peço que conclua. Por favor, senão eu vou cortar a sua palavra. A proibição pode causar um efeito de porta de entrada na maconha, porque ela coloca os usuários em contato com os traficantes de outras drogas. Todo mundo que já fumou crack e que já cheirou cocaína, com certeza já fumou maconhantes, pelo mesmo motivo que tomou uma cerveja antes, porque é uma coisa muito mais popular. Agora, pode haver esse efeito da proibição da maconha levar o usuário para o traficante? E outra questão muito importante, senhor senador, que ninguém lembra, a credibilidade do governo. Porque se o governo fala para um jovem não fume maconha, porque a maconha faz mal, e o jovem fuma maconha e vê que faz menos mal do que álcool, não adianta depois o governo chegar... Me permita, mas não pode falar o tempo que quiser. O senhor está passando até do tempo que eu estava na mesa. Obrigado, senador. Muito obrigado, senhor.